Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você diz que cansou Se quer ir, pode ir Mas se onde eu voltar é melhor desistir Eu demoro a fazer, pode crer Mas se eu faço é pra sempre Meio termo é uma coisa que eu não sei fazer Se aprendi a gostar eu aprendo a esquecer Novamente eu não vou me calar, pode crer Pois quem cala consente Você cospe no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho Que te embriagou Mas se um dia você lamentar este fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber Que o que era doce acabou Se voltar, você vai encontrar Minha porta fechada Mudei de endereço, mas só pra você Ah, meu amor Pense bem Veja o que vai fazer pra não se arrepender Coração do bolero Tocando suas emoções Você manda no jogo e só faz me humilhar Meu amor tá na cara, eu não sei disfarçar Quem se abaixa demais, como diz o ditado A verdade aparece Quero ver amanhã quando me procurar Com a dor no teu peito querendo estourar E ouvir minha boca dizer bem baixinho Me esquece Você cospe no prato que um dia comeu O sabor da comida vai ver que esqueceu E reclama do vinho carinho Que te embriagou Mas se um dia você lamentar este fim E alguém te beijar com gostinho de mim Só então você vai perceber Que o que era doce acabou Se voltar Você vai encontrar Minha porta fechada Mudei de endereço, mas só pra você Ah, meu amor Pense bem Veja o que vai fazer Pra não se arrepender Coração do bolero Tocando suas emoções Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Lembora ou apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os teus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomoda Mas os incomoda é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas os incomodados é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o quanto Ainda te amo Coração do Bonero Tocando suas emoções Um coração indeciso Busquei no céu Busquei no céu um abrigo Me confessei A Jesus Cristo Que forte na terra Um mate Sob o império de Pilatos Foste espregado na cruz Quero Ouvir de ti um conselho Do qual farei um espelho Pra refletir meu viver Júlga-me 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 como quiseres Eu amo a duas mulheres Por elas vivo a sofrer Júlga-me Tem graça, luxo e beleza Produtos da natureza Coisas que a outra não tem E a outra É despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero bem Meu bom Jesus Com coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Uma Tem graça, luxo e beleza Produtos da natureza Coisas que a outra não tem E a outra É despida de encantos Mas mesmo assim gosto tanto E ambas eu quero bem Meu bom Jesus Um coração indeciso Não sei da qual eu preciso Para tornar-me feliz Coração do mulher Tocando suas emoções De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existe Vou viver só para mim É melhor eu ser assim Embora seja um homem triste Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei De hoje em diante Eu não quero nem saber Se você existe Se você existe Vou viver só para mim E a razão só eu sei Foi porque te amei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Foi você Que me mudou E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei E a razão só eu sei Foi porque te amei E como eu te amei Todas as manhãs quando eu acordo Eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia Não consigo te esquecer Diga meu amor, o que é que eu faço Pra não me lembrar do seu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro, ligo o rádio E uma canção me traz você Tudo que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor, o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Coração do bombeiro Coração do bombeiro Tocando suas emoções Sempre nos lugares onde eu vou Alguém pergunta de você Paro num sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga meu amor, o que é que eu faço Tudo faz lembrar você Por onde eu passo E eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudade no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Vento de saudade no meu peito Vento de saudade no meu peito Não vou dizer que não te quero Porque sabes que te quero, me conheces bem Formamos um casal perfeito Mesmo com alguns defeitos, quem é que não tem? Mas quando nós vamos pra cama Nossos corpos se esparramam, tudo fica além O seu querer é como o meu O meu é como o seu, lá não tem pra ninguém Às vezes fico só pensando Chego até fazer uns planos bons para nós dois Como tem vez que jogo verde Pra saber se cai com medo de sofrer depois Você já vacilou comigo Se não fossemos amigos Eu diria sim Não fale nunca mais comigo Vá procura seus amigos Esqueça de mim Mas de que adianta Eu dizer que não te quero E voltar atrás Conviver com quem não quero Não quero jamais Num piscar de olho vou E volto pra você Melhor ficar assim O que for O coração do bolero Tocando suas emoções As vezes fico só pensando Chego até fazer uns planos bons para nós dois Como tem vez que jogam Como tem vez que jogo verde E voltar atrás E voltar atrás Conviver com quem não quero Não quero jamais Não piscar de olho Eu te quero Eu te quero seja do jeito que for Não tem choro e nem conversa Meu amor Eu te quero seja do jeito que for Eu te quero seja do jeito que for Você vai me dizer Que me ama E não pode viver mais sozinha Você diz que a culpa é minha Que não dou importância a você Não sei por que você vive assim Desse jeito Sempre mentindo Sempre mentindo e jurando Um amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece O que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Olha Eu não quero viver mais sofrendo Por um amor que não traz alegrias pra mim Se eu soubesse Se eu soubesse Que isso tudo aconteceria Com você eu jamais sairia Só pra não conhecer o amor Não sei por que você vive assim Desse jeito Sempre mentindo Sempre mentindo e jurando Um amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece E o que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Coração do moleque Tocando suas emoções Não sei por que você vive assim Desse jeito Sempre mentindo Sempre mentindo e jurando Um amor que não tem Mas um dia A verdade escondida aparece E o que menos se espera acontece Você pode ficar sem ninguém Não sei por que você vive assim Desse jeito Sempre mentindo e jurando Não sei por que você vive assim Não sei por que você vive assim Não sei por que você vive assim Você é luz É raio, estrela e lua Manhã, manhã de sol Meu iria, mia, eu ia, eu ia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de garmin, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu Oi, 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 oi E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-ia, meu ioiô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca Me ama no chão Coração do mulher, tocando suas emoções Me suja de garmin, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo e eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e luar Manhã de sol, meu ia-ia, meu ioiô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca, me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca, me beija na boca Me ama no chão Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Maluquices e loucuras na procura do sabor Rola de tudo, toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita das delícias do amor A gente curte tomar banho de champanhe Entre nós não há quem ganhe Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito, a qualquer hora Eu acho lindo Nosso amor se refletindo Nos espelhos dos modéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir, não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem viajar Subir pelas paredes, levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer Coração do goleiro Tocando suas emoções Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do sabor Rola de tudo Toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita Das delícias do amor A gente curte Toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganhe Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito A qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo Nos espelhos dos modéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carícias que me fazem viajar Subir pelas paredes Levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Pra fazer Coisas do prazer Olha Vê quanta tristeza Faz a tua ausência Faz o teu adeus Olha Como estou sofrendo Morto vou vivendo Sem o beijo teu Comecei brincando Sem saber onde andar Quando me dei conta Não podia mais parar Agora meu benzinho Como faço pra te esquecer A vida não vale nada Quanto mais não vendo você Volta Pois eu preciso te ver Volta Eu não quero morrer Eu não quero morrer Coração de mulher Tocando suas emoções Comecei brincando Sem saber onde andar Quando me dei conta Quando me dei conta Quando me dei conta Não podia mais parar Agora meu benzinho Como faço pra te esquecer A vida não vale nada Quanto mais não tendo você Volta Eu preciso te ver Volta Pois eu não quero morrer Volta Eu preciso te ver Volta Pois eu não quero morrer Volta 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 Só tem um jeito de você me entender Uma maneira que te faça enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois Perdi meu tempo com você só brigando, não vou deixar pra depois Você não vai mudar, é fácil presumir A sua vida de aventura dura pouco tempo, até se arrepender Depois lá vem você pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes, vem se lamentando Sofrendo, chorando, é tipo de você Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu não podia nem te ver Agora posso estar de frente a você E o meu coração não sente mais nada Me desculpe te falar, mas tenho que dizer Que agora mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais Tchau, tchau Amor Tarde demais Tchau, tchau Não volto atrás Tchau, tchau Amor Tarde demais Tchau, tchau Já vou Não volto atrás Coração do bombeiro Tocando suas emoções Na minha casa Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse flerte você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de maleico e amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de maleico e amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo De novo Coração do bombeiro Tocando suas emoções Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Porque Perdi a conta Quantas vezes te pedi Pra não brigar comigo Infelizmente você não me escutou Nem deu valor Pro sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de um grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar por perto Eu abri mão de tanta coisa Eu abri mão de tanta coisa por você Só de querer E resolveu brincar com o meu sentimento Valeu Cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor Eu sempre vou lembrar Tá tudo guardado no meu pensamento Valeu Os beijos que te deu Achei tudo mais Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça E resolveu brincar com o meu sentimento Coração do Bolero Tocando suas emoções Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se é preciso Se é preciso dar murro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos à beira do abismo Para ter uma estátua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E não sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Da vida não levo nada Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado É que o homem às vezes se sente mais realizado E ao invés de dizer parabéns ele fala Coitado Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Da vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Do jeito que a vida vem 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 Do jeito que a vida vem